Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Delegada, Itapes é uma cidade do interior que teve dois assassinatos em menos de uma semana. O que pode ter motivado esses crimes? Bem, infelizmente a gente tem que dizer, que é o que as pessoas sabem, que esses assassinatos estão relacionados ao tráfico de drogas aqui na cidade. E pode haver relação entre eles? Sim, a polícia investiga uma relação entre esses casos todos, que estão acontecendo em uma sucessão de tentativa de domínio, se imagina, pelos pontos de tráfico. E a gente está atento à ligação entre esses casos e está investigando nesse sentido. E o desaparecimento do taxista tem relação com a morte do Ivan Severo? Sim, tem uma relação direta, porque o taxista foi a pessoa que levou esses autores do assassinato, dessa execução, e depois disso desapareceu. A polícia não tem certeza se o taxista estava no momento. Todos os testemunhos que foram ouvidos, e são várias testemunhas que foram ouvidas, elas não puderam presenciar quem atirava. Frente à gravidade do fato, ninguém vai ficar observando, é mais ou menos natural, a ação é muito rápida, e não se conseguiram testemunhas ao entorno, que então pudessem ter visto a passagem dos veículos e quem trafegava. E como a polícia está procedendo em relação a esse desaparecimento? Bom, nós estamos com um pedido judicial para conseguir verificar o telefone dele, as herbes e algumas tecnologias que podem nos colocar em viabilidade de localizá-lo, só que esse pedido depende da autorização judicial, depende da implementação pela operadora, então é uma coisa que não é imediata como se gostaria. De outra forma, se sabe que a família tem muitas pessoas procurando, todo mundo está avisado, se passou na rádio também, de que forneçam informações, que sejam informações fidedignas, que não façam falsas alarmas, né? A família sofre muito com isso, é uma ansiedade grande, e notadamente a cidade está sofrendo um temor, está sofrendo, assim, medo, e essa angústia, então, ela já fica maior, né? Por todo o contexto e pela conexão que tem o desaparecimento desse rapaz com os crimes que têm acontecido. Nessa sexta-feira deve chegar o reforço da Polícia Civil na Operação Verão. Essa equipe que vem deve trabalhar em função desses casos aí já de imediato? Sim, infelizmente a gente já tem uma demanda maior do que a esperada, né? A Operação Verão é um grande alento, porque nos coloca com uma possibilidade de atender o público o dia todo, nas ocorrências policiais, nos coloca também com uma possibilidade de resolver as demandas que vão sendo deixadas de lado pela dificuldade de servidores, né? Um número muito limitado, então é sempre muito bom quando eles chegam, né? Nesse momento, então, é precioso, né? Embora a gente vá mais uma vez com esse pessoal apagar incêndios, né? Procurar, assim, uma manutenção mínima e se espera efetivamente que se tenham momentos melhores, assim, mais seguros, né? E a Operação Verão, ela contribui com isso. E sobre o atendimento na delegacia, vai voltar a ser 24 horas? É, nós trabalhamos assim, volta a ser normal, o dia todo por ocorrências, o dia todo a delegacia está aberta e a partir dos horários das 18 horas, então, nós temos um policial que fica sendo acionado pela Brigada Militar para sobreaviso para vir para a delegacia de polícia e registrar qualquer tipo de ocorrência, né? Claro, a gente tem aquele bom senso, a pessoa não precisa registrar uma perda de documento a uma da manhã, né? Não necessita, mas ela vai em todos os casos procurar a Brigada Militar que vai nos acionar e vai trazer para os registros serem feitos aqui, fazendo com que o policiamento da Brigada Militar seja mais efetivo com o pessoal todo disponível na cidade. Legenda Adriana Zanotto